A Flávia e o Carlos Eduardo estão juntos desde 2006. Foram oito anos de namoro até que a palavra casamento surgisse nos diálogos do casal. Em 2013 já comecei a apertar mais. Aí ó, o vai e o racha agora, né? Muito tempo namorando, a gente já não é muito mais criancinha. Aí vi que ele começou a fazer pesquisa de apartamentos para alugar, foi falando comigo. A partir daí eles foram morar juntos, a Flávia concluiu o mestrado e o casamento mesmo foi ficando para depois. Casamento religioso, a gente sempre fica pensando em uma festa, alguma coisa muito grande, né? Alguma atividade assim, mais cheia de coisa, né? Então assim, sempre a gente ficava imaginando assim, poxa, a gente não tem condições ainda para fazer isso, vamos esperar mais um pouco. E isso foi ficando meio de lado. Em 2015 a família aumentou com a chegada do César e foi o estímulo que faltava para o casamento civil, mas ainda faltava o casamento religioso. Queria ter o sacramento sim, porque eu sou católica, cresci com os preceitos católicos, sempre fui na igreja e vai, vou ser casada só no civil, morar junto. Desde pequena a gente sonha, né? Com o casamento. Na verdade, depois do César, assim, a gente sente falta de algumas coisas, porque a gente passa situações com o filho que a gente precisa de Deus, né? E a gente sempre é cobrado, é cobrado não, mas você sempre fica lembrando, poxa, as coisas deram certo, você teve dificuldades, você rezou, as coisas aconteceram, e aí? E aquele sacramento do casamento, nada, isso nunca vai para frente e tal, então isso sempre ficava martelando para a gente. Foi na paróquia Meninos Jesus de Praga e São Francisco Xavier, que pertence à Arquidiocese de Maringá, no noroeste do Paraná, que surgiu a oportunidade de regularizar a união em um casamento comunitário. Junto com outros dois casais, a Flávia e o Carlos Eduardo receberam o sacramento do matrimônio. Sim. E firmaram o compromisso de amor e fidelidade diante de Deus, da família e dos amigos. A maior festa que nós falamos do sacramento do matrimônio é exatamente o desejo deles, né? Buscar essa graça, buscar essa bênção e trazer a família com eles, né? Depois do sino, o altar começa uma nova fase na história dessas famílias, com as bênçãos do céu, que ninguém separe o que Deus uniu. 100% completo agora. Agora sim, me considero casada. Parece que agora as coisas que já estavam boas vão ficar bem melhores. Olhando a sua graça, a família, Jesus, Maria e José, Saiba-vos fazer a partida dos testos na alma e de fé. Música 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 Música